Tem pessoas que estão fazendo já anos, né, o Disney, o Aquiles, anos, né, que foi e voltou, foi e voltou, foi e voltou. O Aquiles tenta parar e dar uma vez no conférito, agora a gente não vai parar de novo, vai dormir o que não vai conseguir parar. Ele fala dois meses, ele vai voltar e ele vai voltar na aula. Tá, Lucia tem trabalhado pra gente antes, né, conheci ela muitos anos atrás, voltou, tem trabalhado pra gente, a gente tá ajudando bastante a mais frente, a gente tá crescendo.